Vem pra cá, tem um outro assunto muito importante pra falar com vocês, estou recebendo aqui agora o diretor do Instituto de Identificação de Sergipe, o Genilson. Genilson, temos mudanças para as pessoas que querem retirar, tirar sua carteira de identificação, sua carteira de identidade. Até a semana passada, a gente recebeu muita reclamação das pessoas, poxa, a gente chega lá pra tirar a carteira de identidade e agora tem que tirar a certidão de nascimento, pagar também pra tirar a certidão de nascimento. Parece que isso, a partir de hoje, muda. Muda, muda, sim. Boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde, Ricardo. Desde a semana passada, o Instituto de Identificação tem se reunido com o Tribunal de Justiça, na Corredidoria do Tribunal de Justiça, procurando soluções práticas pra melhorar a vida do cidadão. Observe que o Instituto de Identificação passou no ano passado um momento atípico, né? Intervenção foi necessária, mudanças nos procedimentos foram necessárias e a necessidade em ter. A informação precisa quanto à certidão de nascimento ou casamento do cidadão. Então, por isso que foi a obrigação de ter a certidão de nascimento. E aí, o que acontece? Foi um momento atípico, foi necessário, mas a sensibilidade do Tribunal de Justiça foi tamanha, que nós buscamos mecanismos, outros recursos. O Tribunal de Justiça nos colocou à disposição vários ferramentais que não eram até então utilizados pelo Instituto de Identificação, pra que a gente possa, com grande satisfação, anunciar à população sergipana que não é mais necessário a atualização da sua certidão. Seja ela de nascimento ou casamento, pra emissão da carteira de identidade. Não é que voltou atrás. Agora nós avançamos. Avançamos a ponto de não precisar mais que o cidadão... Porque o pessoal tava pagando, acho que é 60 reais, era alguma coisa... Era um custo muito alto, era um custo muito alto pro cidadão. E a gente entende isso, nos deixava angustiado. Deixou o Tribunal de Justiça angustiado com essa problemática. Então, união de esforços pra que, a partir de hoje, o cidadão não tenha mais a necessidade de se dirigir a um cartório pra trocar sua certidão, pra pegar uma certidão mais atualizada. Agora, o Instituto de Identificação tem segurança, muito mais tecnologia disponibilizada para o Instituto, para os papiloscopistas de identificação, pra que a gente consiga entregar uma carteira de segurança, que é o passaporte da cidadania, né, vamos dizer assim, pra o cidadão, sem a necessidade dele ter mais esse custo com a certidão. Agora, você já falou de tecnologia, Genilson, nós estamos entrevistando o diretor do Instituto de Identificação. Como é que está, no lado da tecnologia, o nosso Instituto de Identificação com relação a outros estados? Hoje, nós já estamos todo ele informatizado ou não? Não, não, o Instituto de Identificação ainda não é informatizado em plenitude, né, nós não temos ainda um sistema IFES, que é utilizado por... O que é o sistema IFES? O que é o sistema IFES, pra população entender? É um sistema de análise de impressão digital autônomo. Então, olha que nós temos no Instituto de Identificação, nos nossos arquivos, mais de 4 milhões e meio de prontuários civis. E aí, essa análise, hoje, ela é manual. Então, sempre que... Olha, papel por papel. Papel por papel. Sempre que eu preciso... 4 milhões. E meio, aproximadamente. Então, é um sistema IFES, eu tenho essa informação digitalizada e onde um papiloscopista, ele tem um acesso muito mais rápido, um pronto emprego melhor dessa informação. Isso não existe aqui ainda? Ainda não temos em Sergipe. A Secretaria está trabalhando pra que cheguemos nesse nível. É, no Brasil, você sabe quantos estados já tem? Olha, no Brasil, acho que contamos na mão quantos não tem. É, né? São poucos que não tem ainda, incluindo Sergipe. Infelizmente. Depois da operação que teve da Polícia Civil, lá, que identificou fraude no Instituto de Identificação, o que foi feito para mudar a lei agora, né? Primeiro foi com a certidão de nascimento ou casamento, agora não precisa mais. Que outras regras foram precisas ou foram necessárias para que a pessoa tire a sua identidade com tranquilidade? Pronto. Procedimentos que não eram feitos anteriormente, como analisar a carteira de identidade ou analisar a informação que deu base à carteira de identidade. Isso foi o que causou todos os transtornos que nós vimos ao longo do ano passado. Então, foi necessário, a primeiro momento, essa necessidade da atualização, porque, para criar um estanque, certo? Para que a gente tivesse certeza que eu estava entregando a carteira de identidade para a pessoa correta. Somando esforços, né? O empenho de diversos órgãos, diversos atores sociais, seja do Executivo, seja do Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública. Então, procuramos soluções para que eu pudesse fazer o que não era feito até então, que é analisar esse documento. Como efeito colateral de muitos anos de não ter sido feito, nós tivemos o que é vergonhoso, mas não podemos esconder enquanto está a realidade, tivemos um verdadeiro derrame de carteira falsa em Sergipe. Isso não acontece. Ou de Sergipe para o Brasil. Ou de Sergipe para o Brasil. Para quem nos assiste e tem uma noção, Ricardo, ano passado teve um assalto em uma agência de valores no Paraguai, e tinha uma carteira falsa expedida em Sergipe. Tamanho o descalabro de como era esse derrame. E aí, o que acontece? Foi necessário criar mecanismos, certo? Parcerias foram feitas, estudos foram feitos, setores de análise foram criados dentro do Instituto de Identificação para poder garantir a integridade da carteira de identidade de Sergipe. Para tirar, demora muito hoje lá no Instituto de Identificação ou no ICA, que se a pessoa ainda tem que enfrentar uma fila para tirar a carteira? Olha, em Aracaju, independente do ponto, é por agendamento, certo? Então, cidadão agenda e no dia do atendimento, ele munir da certidão, do comprovante de residência, caso não tenha uma declaração, duas fotos 3x4. Na primeira via, ela é gratuita, se for segunda via por furto ou roubo, não. Então, o prazo de entrega é de 30 dias para as segundas vias ou de 60 dias para a primeira via de maior de 18 anos. Em alguns casos, após, como eu falo, e reforço essa parceria que foi criada, esses laços que foram criados, é possível o cidadão que tem menos de 18 anos de idade, ele recebe a carteira hoje na hora. Certo. Coisa que não era possível. Então, se o cidadão... E outra situação, na segunda via, quando eu posso receber na hora, no mesmo dia, a carteira de identidade? Quando se trata de uma troca, porque já passou de 5 anos despedida a carteira, ou se por acaso o cidadão precisa colocar aquela observação, não assina por motivo de saúde, ele tendo a carteira em condições e tendo a certidão, que é o documento necessário, com duas fotos, ele recebe o documento na hora. Basta agendar. E para agendar, como é que faz? Agendar, o cidadão tem dois canais, certo? Óbvio, eu reforço que agendamento só na capital, certo? Ele tem o 0800, que é o 0800 079 6100, ou ele tem o site, que é uma parceria entre a Secretaria de Segurança e a CEAD, que tem o agendafácil.se.gov.br. Então, aqui em Aracaju, 0800... 079 6100. Aí a agenda, eu quero ir lá tirar a minha carteira de identidade, aí ele diz o dia, o horário, tudo certinho. Que é uma grande vitória da sociedade sagipana. Por quê? Porque anteriormente o cidadão aventurava na porta do Instituto, sem saber qual era o dia e a hora. E eram distribuídas apenas 100 senhas por dia na sede. Agora, por bloco de hora, eu estou atendendo em blocos de hora de 30 pessoas. Como são seis blocos de atendimento, eu estou quase que dobrando o volume de atendimento na sede do Instituto. Ok. Nós conversamos aqui com o Genilso, que é diretor do Instituto de Edificação, mas ainda tem que passar o dedo lá, todos os dedos, os dez dedos. Os dez dedos. Muito obrigado, Genilso. Nós te agradecemos, estamos à disposição. Bom trabalho e uma boa tarde para você.